Música 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 já sabe né galera, destruição, só que isso para amanhecer primeiro, para poder não bater, porque olha só, não tem energia nada, essa nave não tem luz, aí vou consertando ela aqui, de boa, tranquilo, talvez alguma modificação nela, e quando amanheceu, eu volto aí, aí cambada, acabei de consertar a nave, fiz uma pequena modificação nela também aqui ó, câmera, botão conector na traseira também, porque, vai ficar dependendo só do gerador de oxigênio dela para poder carregar, não dá aqui ó, peraí, e criar, peraí, então só uso de hidrogênio mesmo, vou deixar aqui ó, stoppile on off, caramba, peraí, dá para deixar aqui não, vou botar no lado de cá, stoppile on off, e aí ó, suave, aí cambada, terminei de consertar a nave, fiz mais uma torreta, e continua de noite ainda, ou seja, a noite vai demorar um tempinho ainda para passar, aí, aí, a ideia, então, é no próximo episódio, então, a gente atacar esses postos aqui, pelo menos está mais perto que 4, pelo menos 250, é, destruir ele, e, as navezinhas que vai chegar perto também, vai destruir elas, o próximo episódio vai ser o episódio de combate, espero sair bem, pelo menos nesse episódio, mas é isso aí, é isso aí, valeu, falou, ah, se inscreva no canal, que joinha maroto aí, que ajuda nós, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí O que é isso?